Vamos junto pra Berlim, vem Foda-se tudo o que é que tem Eu sou o Scott e se a Jim Gray Juntos somos invencíveis Vamos junto pra Berlim, vem Foda-se tudo o que é que tem Eu sou o Scott e se a Jim Gray Juntos somos invencíveis Aí ó, fica mais legal, vai abrir mais rápido Vem pra esquerda e pra direita Tá pô, cê é cachoeira, hein, mano E aí? O que vem depois do Exa O que vem depois do Exa foi o primeiro, né, mano? Se quer, o próximo tempo eu acho que eu vou soltar esse meme, demorou? Na próxima, puxou? O que vem depois dessa eu quero saber o que vem depois, carai, também, mano Demorou? Mises contra LC LC contra Mises Carai, vem o app, tá, é verdade Quem começa, mano? Mises começa, 30 segundos O que vem depois do Exa, Mises Satisfação aí, geral Ó, ó, ó Só que eu vou até rimando E agora já topa Porque vem depois do Exa Que tá ligado, vou falar de Copa Só que tá ligado é que eu já ouço Os cara faz tanta Copa e o político Lincei no bolso Aí que é foda, só que na trilha Os cara enche o bolso Só que a porra não é bolsa Família, só que E até o Exa Rima aqui, né, Dexa Vou te rimando agora Até no Exa O que vem depois do Exa é analógico Vou te batendo Porque o Versa aqui é lógico A Copa é do mundo Vou rimando agora Porque tá ligado O estilo é até vagabundo O tema até me quebrou agora Só que tá ligado Vou fazendo um rap Que até já vigora Porque rima até na Prússia Eu vou rimando a sangue frio Porque a última Copa foi na Rússia Sabe rapaziada Hip Hop Pesado Ei, ei Sabe por que na Copa eu não torço Eles dão um bolso à família Pra pôr família no bolso Ó É diferente a mente que eu uso De conteúdo muito foda É claro que eu abuso O que vem depois da Copa dos políticos Ensina de baixa qualidade Matando o senso crítico Você sabe meu mano Me acredita pro mãe o senso Por isso que eu penso Logo existe e penso Porque sou mito na rima Zica na disciplina Eles querem promover o chá Pra fazer chacina Que vem depois do Hexa Do app tarancola Eu nunca gostei de bola Só penso na escola Mas mano Não dá pra entender Pode pá Se a escola é o lugar Que a gente não te faz pensar Todo mundo analisou as rimas O que vem depois do Hexa Certo Vamos lá Gritem pra um só Barulho pra quem gostou Gostou das rimas do Mises LC Mises LC Jogos 3, 2, 1 LC 1 a 0 Vamos rodar a roleta Roda a roleta Roda a roleta Vai Vem geral Vem geral Vem geral Vem geral Escapa Vem Vem Escapa 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 Rima foda que sempre te chapa Você sabe não chapa Mamãe O que eu faço Rap Eu tava lá no trem Vendendo um chicote Vai entender no free Chegou a testemunha de Jeová Eu voltei a dormir Falei Moça me deixa em paz Eu não gosto Eu prefiro Satan É brincadeira Eu não gosto Eu não gosto Eu não gosto Eu não gosto Eu mando bem Eu falo velho Alguém abre a porta do trem Eu preciso sair Essa moça Não deixa em paz Eu vou ter que cantar Um verso talvez seja lá do Racionais A rima não é outra Falei pra ela Moça se eu te dar um babalú Você cala essa boca Ela não calou Pra mim é demente Ela gostava de Deus Mas pediu meu tridente Ovelha 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 Só que tá ligado O verso Não é estático Falei dar um salmo E vendi tudo no plástico Porque era até um real Só que tá ligado Falei pra ela Se tu aça era real Só que tá ligado Não é moleque Vagabundo Vim falar até de outro mundo Porque a rima que não É genocida Falaram de vender rap Vender rap Tipo emicida Só que venderam Jesus na cruz Isso aqui No verso agora Mises já até conduz Todo mundo ouviu as imãs? Da situação que eles escaparam do trem? Vamos? Barulho branco Que curtiu as imãs do Alissa Mises 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 Pela plateia LC Jurados 3, 2, 1 LC Passou para a próxima fase Muito barulho para o Mises Família